Olá, costureiros e costureiras! Aqui é Marlene, Segredo da Costura. Como eu prometi pra vocês num vídeo que eu fiz, né, sobre como ganhar dinheiro na pandemia, eu citei um dos nichos que é roupa pet, né? Então eu vou mostrar pra vocês alguns modelinhos que eu faço. Agora já chegou o outono, é hora de ganhar dinheiro vendendo roupa pet, tá? Eu vou ensinar pra vocês um molde básico, que aí depois você usa criatividade. Mas olha, se você gostar, se tá gostando do meu canal, se inscreva, se inscreva, entre no Telegram, que eu vou deixar os moldes, e ativa o sininho. E qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, vai lá nos comentários, tá bom? O link do Telegram está na descrição. Tá? Olha, eu vou mostrar pra vocês alguns modelinhos que eu faço, tá? Você pode usar sua criatividade e fazer o que você quiser com o básico, olha. Esse aqui é de uma cachorrinha e tem vários números. Esse aqui é o número sete, olha. Eu fiz com uma sainha, com tecido, com golinha. Tem esse aqui da Minnie. Olha, tá vendo? Que bonitinho. Tem assim pra cachorro, assim, básico, normal, de soft, olha. Tá vendo? Esse é o básico que eu vou ensinar pra vocês, tá? E desse aqui, desse modelinho, você pode fazer qualquer outro modelo, olha. Esse aqui é de pluche, serve pra gatinho, pra cachorrinhos pequenininhos, recém-nascidos, olha. Tem assim, olha, que bonitinho. Tá vendo? E tem também, olha, esse aqui, olha, que bonitinho, de patinha. Então, tem vários modelinhos que eu faço. Não dá pra mostrar todos. Tem esse aqui, que se chama modelo tartaruga, olha. Que ele é dupla face, você pode usar tanto por dentro como por fora, ó. Se quiser usar desse lado, você usa, assim. E se quiser usar do outro, vira a golinha, olha. Então, é muito bonitinho, muito facinho também de fazer. Só colocar os velcro, né? Então, é esse modelo que nós vamos ensinar. Desses modelos simples, você pode usar sua imaginação, sua criatividade e fazer outros, tá bom? Então, vamos lá? Vou ensinar vocês agora a cortar e a costurar. O molde eu vou deixar no Telegram, tá bom? Bom, gente. Então, aqui, já tá o molde aqui prontinho, que eu vou deixar lá no Telegram. E eu vou deixar também o molde do aventalzinho das cachorrinhas que eu mostrei pra vocês. É só cortar aqui na dobra e um pouco a mais pra franzir e por aqui, olha. Quase chegando aqui no final. Então, esse seria o avental, mas tem que cortar ele na dobra e a mais pra franzir. Uns 3, 5 centímetros a mais. E a golinha. A golinha daqui, olha, tá? Você vai por antes de colocar o pescocinho aqui. Eu vou ensinar pra vocês. A golinha você também corta 4 vezes, costura em volta e avessa ela e põe aqui, nos dois lados. Depois eu ensino vocês. Vamos cortar aqui primeiro o molde básico, tá? Se vocês quiserem maior, então você vai aumentando de dois em dois dedos. Se o cachorro for seu, você vai medir do pescoço até o começo do rabo e colocar esse comprimento. Se o cachorrinho for seu. E dá uma medida também em volta do peito. Apesar que essa medida é uma medida padrão, tá? Essa é a 7. É só ir aumentando dos lados e o comprimento. De dois em dois, tá? Você vai chegando no que você quiser. Se você quiser diminuir, de dois em dois também. Então, essa é a regra, tá? Não tem muito segredo. Aqui eu fiz meio deitadinho. Mas eu vou levantar mais um pouquinho aqui, olha. Você que sabe, se quiser pôr mais cavadinho, põe. Pra não ficar muito no pescoço. E se quiser mais em pézinho aqui, põe, tá? Aí depende do seu cachorrinho, tá? Então, não tem segredo. Aqui, olha. Eu vou costurar todo no overlock, tá? Porque não pode ter costura. Então, por isso que é aqui que vai ficar em cima, que vai ficar na barriguinha. Aqui, se você quiser mais curtinho também, você pode fazer essa volta aqui mais assim, olha. Tá vendo? Então, você diminui aqui também. Principalmente se for macho, tá? Eu aconselho vocês diminuírem aqui, ó. Se for machinho, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você pode diminuir aqui, ó. Essa volta aqui, tá? Ficar mais curtinho aqui. Esse aqui eu vou fazer pra cachorrinha mesmo. Que é cordeirosa. Então, olha. Não tem segredo, tá? Vocês vão ver como que é rapidinho pra fazer. Olha, aqui, eu fiz meio arredondado aqui, porque na hora de passar no overlock é melhor. Mas se não quiser, você pode fazer só um corte reto aqui. Eu vou fazer do jeito que tá aqui, que eu acho que fica melhor, ó. Então, olha. Gente, eu vou dobrar aqui, ó. E vou cortar aqui meio arredondadinho. Mas se não for, você só faz um corte nesse comprimento. Olha aqui, tá? Aqui é onde vai ficar as patinhas do cachorro. Então, aqui, olha. Já cortamos a nossa roupinha. Agora, se você quiser fazer todinho no soft, você faz. Eu vou misturar. Eu vou fazer o acabamento aqui da bundinha nesse plush, que eu acho que vai ficar bonitinho. Tá? Então, o que que você faz? Você vai medir aqui, olha. Você vai medir aqui, dá a volta aqui, e tem que que dá aqui, ó. Tem que dar até o final aqui, ó. Tá? Não precisa ser exatamente igual, porque você vai puxar um pouquinho, tá? Ó, esse aqui dá certinho. Então, deu certinho, você vai deixa aqui na dobra, e põe a largura que você quer. Geralmente, aqui na barrinha, é no máximo três centímetros. Tá? Três centímetros, pra ficar bonitinho. Ó, nessa largurinha aqui, porque o overlock, eu vou pôr um pouquinho a mais, porque o overlock é, corta um pouquinho. Então, olha, nessa largurinha aqui, tá bom, ó. Porque você vai colocar dobrado, tá? Por isso que tem que ser assim. Olha, você vai colocar assim, olha. Assim, tá? Você vai abrir, vai começar daqui, e dá a volta. Então, tem que ser assim. As perninhas, você vai medir também. Deixa eu ver aqui. Vamos cortar primeiro, o pescocinho, tá? Você vai ver. A largura, o comprimento, e a largura. Então, olha, vou dobrar aqui. deixa eu cortar essa parte aqui. Ó, também, você vai dobrar, você vai medir assim, ele assim, ó. Você põe um pouco menos, tá? Porque ele tem que ficar mais fechadinho do que aberto. Mas não muito, só um pouquinho. Então, eu vou cortar do tamanho, depois a gente vê, tá? Eu mostro pra vocês. Agora, a largura. Vamos definir a largura aqui, é um pouquinho mais, tá? Uns quatro centímetros, tem que ficar. Mais ou menos. Aí. Pronto, ó. Ficou do mesmo tamanho. Você pode diminuir um pouco, porque não é pra ficar do mesmo tamanho, é pra ficar um pouquinho menos. Pra ele não ficar largo. Tá bom? Então, é assim. Então, você vai esticar só um pouquinho aqui, tá? Que a cabecinha, pra passar a cabecinha facinho. Então, pronto, olha, nós já cortamos a parte de baixo, o pescocinho. Agora, falta só o acabamento das patinhas. Então, você vai fazer assim, olha. Você vai dar a volta, você vai ter que cortar uma tira, que ela dê volta aqui, e chega aqui, ó. Tá? Então, você pode medir com a fita, com a fita. Mas aqui, eu vou medir mais ou menos, aqui, ó. Vai ser mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Então, você vai cortar duas fitinhas aqui. Vou pôr mais larga, assim. Ela tem que ficar mais ou menos, a da patinha, ela tem que ficar mais ou menos com os dois centímetros. Você pode pôr do mesmo soft, se quiser, tá? Se você não tiver retalhinho colorido, põe do soft mesmo, tá? Eu sempre gosto de misturar, que fica mais alegre. Olha aqui, duas tirinhas. Deixa eu acertar ela aqui. Ó, ela dobrando, ela vai ficar assim, ó. Ó. Aqui, vai ficar aqui, chega aqui, vai virar, tá? Então, essa aqui é a patinha. Deixa eu cortar no meio. Você pode fazer da largura o que você quiser, mas aqui na patinha não pode ser muito largo, porque senão fecha muito o buraquinho. Aqui. Tá? Então, pronto. Já cortamos nossa roupinha. Bom, gente, então vamos costurar nossa roupinha aqui, né? Bom, quem não tiver overlock, que eu vou costurar ela toda no overlock. Aqui é o direito. Quem não tiver overlock, é, costura na reta, na caseira, e passa o zigue-zague, mas tem que costurar bem, pouco, pra não ficar muito pano por dentro, tá? Então, olha, eu vou começar pelas patinhas aqui, ó. Então, aquelas fitinhas que nós cortamos, ó. você vai colocar aqui do lado direito, vai acertar aqui, olha, aqui se fosse na reta, podia fazer na reta, depois passar o zigue-zague, tá? Eu vou fazer tudo no overlock. É aqui que eu falei que é melhor redondinho do que quadrado. né? Então, olha. Aqui você tem que ir devagar porque tem uma curva aqui, então, é bom ir devagarzinho. Aí você vai ajeitando, vai dobrando, ó, vai virando o pano de baixo e vai passando. já ficou o paninho aqui, tá vendo? depois é só pra juntar eles aqui em cima, ó. Você junta ele aqui, ó. Você põe um sobre o outro, ó. Aqui. Deixa eu pegar um alfinetinho. Olha, põe um sobre o outro que depois nós vamos colocar essa golinha aqui de cima, ó. Vamos fazer o outro. Gente, Então, olha, já coloquei, ó. Tá vendo? Agora, vamos colocar o pescocinho. Então, é aquele mais largo, lembra? Então, você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai dobrar, assim, pelo direito, vai colocar aqui e vai pregar. Mesma coisa. Se fosse na reta, era na reta e depois no zigue-zague. Aqui, eu vou por aqui. Vou ajeitando, ó. Puxa um pouquinho. Sempre se põe até o final, que é pra esticar igual, ó. Vê se tá dando na golinha, ó. Olha, aqui se fosse pôr aquela golinha, se fosse, no caso, teria que pôr agora, tá? Aqui embaixo, junto, pregando tudo junto, tá? Ajeita aqui embaixo pra ficar certo, gente. Sempre estica, deixa eu dar uma esticada aqui. Bom, gente, então, olha, terminamos a golinha aqui, ó, tá? Já fizemos os lugarzinhos da patinha, depois é só arrumar aqui. Agora, vamos colocar o acabamentinho da bundinha aqui. Então, é a mesma coisa. Você vai pegar aquela fita que nós cortamos de quatro centímetros, lembra? Dobrada e vamos puxar aqui, olha, na barrinha, ó, a mesma coisa. Se for pra costurar, costure e passa o zigue-zague, mas tem que dar uma puxadinha, tá? Pra ficar bonitinho, não muito, mas um pouquinho. Aí você vai fazendo a volta, puxando, acertando, puxando, olha. Acerta bem bonitinho aqui, ó. Você dá uma conferida pra ver se pegou tudo, olha. Aqui pegou tudo. Deu certinho, tá? Ó. Então, vamos lá. Olha, vai ficar assim, no finalzinho, olha. Que bonitinho. Tá vendo? Ó, por isso que é bonitinho. Essa aqui, olha, nessa largura fica muito bonitinha. Se a cachorrinha for menor, faz um pouquinho menos, um centímetro a menos, três centímetros. Igual a golinha aqui, ó. Tá vendo? Agora, gente, olha, tá toda pronta. É só unir. Gola com gola. Gola com gola. Ó. Seu cachorrinho vai ficar bem quentinho. eu tenho uma cachorrinha que ela ama roupa de soft. Vocês vão ver ela na página. Agora aqui, olha, acerta gola com gola, tá vendo? e vamos costurar aqui, olha. Une tudo e vamos passar uma costura. Olha, aqui eu costumo dar acabamento no overlock, tá? Eu dou um acabamento aqui pra não ficar o fio do overlock. Então, o que que eu faço? Olha, eu coloco aqui certinho. aí eu costuro um pouquinho, ó. Costuro um pouquinho, enfio a agulha, levanto o pezinho, puxo aqui a correntinha do overlock e passo por baixo. Pra dar o acabamento na golinha, tá? Não ficar fiapo pra cortar na golinha. Aí você vai. Vai costurando. Tá vendo? Ela fica assim, segura. A linha do overlock fica aqui por dentro, segura. Aqui você acerta a barrinha também e vamos costurar. Então, aqui eu vou dar o acabamento também que eu dei lá atrás. O que que eu faço? Eu volto, ponho lá, costuro um pouco, levanto, puxo, olha, passo por baixo do pé e dou uma costurada. Aí prende a linha do overlock aqui, tá? Ó. Aí fica bem presinho aqui. Então, olha aqui, gente, já terminamos. Olha que simples essa roupinha, tá vendo? Olha que lindinha. Aqui, olha, depois essa costurinha fica no meio, tá? Ó. Esse aqui é o básico, tá, gente? É a roupinha básica, tá? A roupinha básica. se você quiser enfeitar, você faz a sainha, que nem eu deixei lá o molde. E põe aqui, enfeitadinha, põe um lacinho, põe uma fitinha, sei lá, vocês aqui sabem, né? Tem vários modelos de roupinha de cachorro, olha, tá vendo? Aqui estica bem, ó, fica bem gostoso pra entrar. A minha cachorrinha é uma pudo, então, entra facinho esse número nela, é o 7. Então, ela é pequenininha e entra facinho. Eu já fiz outras roupinhas pra ela e dá certinho, tá? Então, esse foi o o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no meu canal, dê o like, faça seus comentários e entrem lá no Telegram pra pegar os moldes, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!